O que vocês estão achando da experiência de estar aqui hoje? Tá sendo muito incrível, as danças, tudo, tá muito legal e divertido. E tá muito animado, tipo todo mundo lá na quadra tá. Estou aqui com o senhor Coronel Porto. Então, senhor, o que o senhor achou também da nossa experiência, do nosso primeiro Arraiá no quarto ministro de Artes Passarim? Olha, é um momento histórico, pra mim foi extremamente importante, por isso que eu fiz de tudo pra poder estar presente. É o primeiro festa junina de vocês e vocês fizeram realmente, marcaram presença. Foi lindo a apresentação, a festa toda foi muito bem elaborada, a participação dos alunos, a participação dos professores. Senhor, o que você achou do Arraiá em si, o primeiro Arraiá do 4CPM? Eu particularmente me diverti muito, pra mim foi uma honra fazer parte, praticamente no primeiro Arraiá que a gente teve realmente a oportunidade de comemorar. Nos dois últimos anos, pandemia, infelizmente a gente não teve essa oportunidade. As danças, as comidas, até mesmo as vestimentas, o que você achou? Eu achei lindo, achei tudo lindo, muito bem organizado. Eu vi que realmente houve, a parte de todos, uma vontade de fazer o seu melhor, certo? Então, assim, comidas típicas, com muita organização, comidas boas, e todo mundo muito bem apresentado, todo mundo a caráter, né? Com um traje muito bonito, e a brilhantou, e veio a presença mais do que tudo. Estamos aqui com uma das participantes da quadrilha, e eu gostaria de lhe perguntar, como foram os ensaios? Ah, os ensaios foram muito legais. A equipe que participou ajudou muito a gente, foi uma coisa muito legal. Todo mundo se engajou pra que desse certo. Menos de um mês, tudo na correria, mas graças a Deus deu tudo certo. E o nosso professor, que foi o Jackson, ele fez um trabalho muito bem feito. Ele teve todo o carinho e paciência com a gente, e a gente só tem a agradecer a ele. Estou aqui agora com o professor Paulo Higa. Então, professor, como está sendo a sua primeira experiência com o primeiro arraiá do quarto CPM? Ah, está muito massa, muito bacana. Está superando minhas expectativas, na verdade, né? Quando eu cheguei aqui, até me surpreendi positivamente. Tudo muito bonito, muito organizado. Foi muito bom ter visto o quanto que a galera se engajou aí a semana inteira, né? Todo o movimento já bem antes de começar mesmo o arraiá, nas barracas, nas vendas de comida. Está sendo tudo muito massa, muito bonito. Confirmou, 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 que nessa noite tão linda serias, meu amor, amor. Foi Santo Antônio que falou e São Pedro confirmou, 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 que nessa noite tão linda serias, meu amor, amor. Esporte coração, essa noite de fogueira em Cimbalo.